Olá, professores! Eu sou Armando. Eu sou Maria Tereza. E eu sou Maria Elisabeth. Nós somos autores da coleção Marcha Criança, da editora Cipione. Reconhecida e consagrada, há mais de 20 anos, foi elaborada para facilitar e tornar-se extremamente útil para todos aqueles que diariamente enfrentam o desafio de ensinar. Mais do que qualquer outra coisa, a coleção Marcha Criança atribui a vocês, professores, o papel de peça-chave no processo ensino-aprendizagem. Construída em parceria com nossos alunos em sala de aula, o grande diferencial da coleção Marcha Criança é manter-se fiel à sua proposta inicial, a formação de alunos com valores éticos inseridos no mundo atual. Como tudo isso é feito? Todos nós sabemos que ler é um ato de conhecimento e de descoberta. Ler estimula a criatividade, o senso crítico, amplia os horizontes, além de promover o desenvolvimento de inúmeras habilidades. Na coleção Marcha Criança, o aluno está constantemente motivado para a prática da leitura. A prática da leitura acompanha toda a coleção Marcha Criança, desde a educação infantil até o fundamental 1. É uma leitura sempre crítica, reflexiva, com a intensa participação dos alunos. E ela está presente principalmente na sessão O Tema É, onde são desenvolvidos os temas transversais. As disciplinas complementares da coleção Marcha Criança foram reformuladas, trazendo novidades cuidadosamente elaboradas para potencializar a aprendizagem e auxiliar a organização do trabalho na sala de aula. Estamos trazendo a coleção Marcha Criança Gramática e Marcha Criança Caligrafia totalmente reformuladas e atualizadas. Com um projeto visual atraente, a coleção Marcha Criança Gramática parte sempre de um texto de diversos gêneros, permitindo ao aluno compreender e aplicar os conteúdos gramaticais básicos. Na nova sessão Ideias em Ação, o aluno é desafiado a aplicar os conceitos gramaticais estudados com base em imagens. A sessão no dia a dia foi aprimorada, de modo que leve a criança a perceber que a aplicação no seu cotidiano dos conceitos gramaticais. O volume do primeiro ano foi todo reestruturado de forma que fique em consonância com o volume 1 de língua portuguesa. Também com um projeto visual novo e atraente, a coleção Marcha Criança Caligrafia, com ortografia e gramática, apresenta cada volume organizado em quatro unidades, com aberturas em páginas duplas. Os livretos de material de apoio Pequeno Escritor trazem novas histórias. Esse é o momento em que os alunos são motivados a criar e aperfeiçoar sua escrita. Todas as histórias são reproduzidas na íntegra no livro do professor. Também como grande novidade, professores, estamos trazendo o volume do maternal totalmente reformulado, muito mais atraente, lúdico e em consonância com os outros volumes da educação infantil. O volume do maternal vem agora dividido em quatro unidades temáticas, trazendo muito mais atrativo para a criança dessa faixa etária. A todos vocês, professores da educação infantil e do ensino fundamental, que participam conosco dessa jornada, os nossos mais sinceros agradecimentos. Legenda Adriana Zanotto